E agora, até que enfim, depois de fugir da imprensa, a palavra é dele. Caio Castro, além de se declarar para a Maria Casadeval, pela primeira vez, ele detona a estudante grávida. Com certeza o nome mais comentado nos últimos dias é o dele, Caio Castro. O Dr. Michel de Amor à Vida está literalmente no olho do furacão. E não por uma, nem duas notícias envolvendo seu nome, mas sim três. Ufa! Então vamos por partes. No final da semana passada, uma bomba na vida do ator. Caio Castro teria engravidado a estudante Carolina Bianchi. Logo depois, a notícia de que a nova tatuagem de Caio, um pé de criança com asas, seria para uma filha do ator recém-nascida, que havia falecido. E no meio desse turbilhão de burburinhos, ainda teria ela, Maria Casadeval. Com quem Caio teria sido visto aos beijos no Rio de Janeiro. O TV Fama tentou, claro, falar com Caio Castro sobre todos esses assuntos no último sábado, sem sucesso. O ator não atendeu nossa equipe. Ele está muito sentindo com o problema, entendeu? Eu pedi para vocês não fazerem. Não tem como ele dar uma? Não, não tem, não tem. É difícil a gente não perguntar. Eu entendo o problema de vocês, mas também entendo o problema pessoal dele. Entendeu? Tenta parar para pensar um pouquinho, que é um ser humano. Só isso que vocês entendem. Claro, a gente também não... Só isso que eu entendo que é um ser humano. Se fizer, eu vou interromper e vou brigar com quem for. Mas na noite de ontem, Caio Castro participou de uma premiação no Rio de Janeiro. E lá, ele não escapou. Com poucas palavras, o ator falou pela primeira vez ao TV Fama sobre a notícia de uma possível paternidade. Mas antes, o Galã falou de sua relação com Maria Casadeval. Nesta mesma noite, ele entregou o prêmio de Mulher do Ano para sua companheira de cena e para a vida. Por que não? Eu me senti, assim, extremamente orgulhoso. E eu acho que a Maria é de um talento incrível. A entrega dela é sensacional. E realmente ela me surpreende todos os dias na entrega dela. E na vontade de fazer o trabalho como ela faz. É um amor que não se explica. Ela ama o que ela faz. E ela realmente... Ela me deu as oportunidades de eu ganhar alguns prêmios. E eu tenho certeza que se eu fizesse esse trabalho com outra parceira, com outra atriz, não ia ser feito dessa forma. E eu acho que realmente... Ela é sensacional. Ela ganhou isso porque ela merece. Puxa, quanto elogio! Mas afinal, qual a relação entre eles? Caio Castro e Maria Casadeval foram flagrados semana passada se beijando em um restaurante no Rio de Janeiro. Não, a gente não estava se beijando. A gente estava dando um beijinho. Então tá, Caio. Foi só um beijinho. Mas esse beijinho é de um namoro? Qual a relação que existe entre você e Maria? É uma relação nossa, sim. Ela... Não sei. Eu não sei explicar. Eu gosto muito dela. Ela é muito especial pra mim. É uma relação profissional. Nossa relação profissional? Sim. Uma relação profissional, amorosa. É uma relação profissional e uma relação pessoal também. Ela é minha amiga. Além de ser minha colega de cena. E chegou a hora de entrar no assunto tão polêmico da vida do ator. Afinal, Caio Castro é ou não o pai do filho que Carolina Bianchi está esperando? E o que será que ele tem a dizer? Cada um que tem boca fala o que quer. Eu tô de boa. Então tá. Cada um que tem boca fala o que quer. Eu tô de boa.